Olá pessoal, de volta! E hoje eu preparei esses marcadores de livro aqui. Por que eu pensei em fazer essa lembrancinha? Dia 26 está chegando, dia 26 é o dia da vovó. E tem alguns eventos que comparecem muitas vovós, né? Então vai ficar um trabalho bonito, uma coisa bem útil, que elas vão amar. Que eu também sou vovó e eu uso, tá vendo? Em todos os meus livros eu uso esse marcadorzinho. Eu faço um de cada cor. Você deve ter em casa aí, guardadinho, pérolas, miçangas. Isso aí você vai criar, olha, aquelas bolinhas coloridas que nós já usamos em um bolo. Se você usou o bolo e já desmontou ele e agora tá guardadinho aí, você vai aproveitar pra fazer. E não somente no dia da vovó, tem o dia das mães, tem o dia da irmã, o dia da prima, tem o dia de tudo, né? Então, esse material aqui, ó, que nós vamos fazer, inclusive até para homem também, por que não? Pra ele guardar a sua bíblia, marcar a sua página, onde você vai querer ler depois. Então, olha, eu fiz com uma só, bem simples, gente, bem simples, olha aqui, uma coisa bem simplesinha. Eu fiz com essa pérolazinha. Você vai fazer o tamanho de acordo com o seu livro, com a sua bíblia, como você tiver aí de marcador. Você vai fazer de acordo com o que eu vou ensinar para vocês, tá? Então, nós vamos começar. Se eu fosse fazer aqui, se a sua bíblia é desse tamanho, seu livro é desse tamanho, o que você vai fazer? Eu vou usar essa aqui mais fininha. Eu aconselho até vocês a usar essa fita mais fininha, porque ela vai ficar mais fácil de passar aqui nesse buraquinho, que geralmente eles são bem estreitinhos, né? Mas dá para passar. Se você tiver mais dificuldade, você dá um pontinho com a agulha aqui, ó, passa com a agulha e puxa. Essa é uma dica também que eu dou para vocês, tá? Então, nós damos uma dobradinha aqui, olha. Vou dar uma dobradinha aqui e vou enfiar aqui, ó. Esse buraquinho é maior, então eu não achei tanta dificuldade nele. Aí, depois que eu passei, eu vou dar um nozinho aqui em cima, olha. Ó, que é para ela não fugir, para ela não subir nem ela descer. Aqui. Até mesmo, você de repente tem amigas aí da escola do seu filho, no final do ano você quer dar uma lembrancinha, e é uma coisa que vai ficar gravada, vai ficar guardada, né? E aqui um nozinho aqui embaixo também. Quer dizer, eu dei nozinho nas duas extremidades, que ela não vai subir nem vai descer. Aí, eu venho aqui no livro, ó, eu vejo o quanto que eu quero de ponta, tá? Passo por ela e volto. Então, eu quero isso tudo aqui. Eu fiz até para cortar mais um pedacinho para fazer um arremate. Então, agora eu venho com a outra, ó. Dá uma fechadinha assim. Desculpa. E vou passar aqui na extremidade. Tem horas que vai dar problema mesmo. Aí, você vem, tira a pontinha de novo. Ó, dobra bem dobradinho. Por isso que eu falei o esquema da agulha. Se você tiver dificuldade, você coloca uma agulhazinha com linha, costura bem costuradinha a pontinha, puxa e depois elimina. Tá vendo? Aquela era bem maior. Vou tirar o óculos. Aqui, ó. Quando ela chegar aqui na pontinha, se ela não quiser sair, você pede ajuda aos universitários antes de novo. Saiu, tá vendo? Olha. Aí, eu vou colocar mais ou menos. Se você quiser colocar duas, três, eu tô fazendo só com uma, só pra você ter a ideia, mais ou menos, de como vai ficar, tá? Aí, eu passei aqui dentro. Vou fazer o nozinho aqui. E agora, o outro nozinho aqui. Que ela não vai... Uma coisinha bem delicada. Tenho certeza que vocês vão amar. Vai ter pra festa, gente. 15 anos. De repente, você achou, você encontrou aí até um livrinho interessante aí, alguma coisa pra dar de presente nos 15 anos aí, aquelas lembranças que nós fazemos aí, mais pros tios, pras tias. Aí, você achou um livrinho aí bem interessante. E você já vai fazer o marcador e já vai colocar junto. Aqui, você vai deixar a sobra que você quiser. A sobra que você achar melhor. Aqui, eu vou cortar. Outra dica que eu vou dar pra vocês, que eu nem trouxe aqui agora. A fita, ela desfia. Então, o que você vai fazer? Você pega um isqueiro ou uma vela e dá uma passadinha rápida. Que aí, ela não vai desfiar mais. Olha aqui, ó. Como eu fiz em todas elas, olha. Essa tá passada. Você passa bem de longe, assim, bem rapidinho, só pra ela não marcar. Pra ela não ficar... Aqui, ó. Todas elas estão, olha. Eu passei o isqueiro aqui, ó. Ou então, na ponta da vela. Olha que gracinha. Essa com duas. Essa aqui, olha. Eu fiz com dois pedaços de fita. Então, eu vou mostrar pra vocês. Eu já vou terminar lá. Só vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Olha, a mesma coisa. Eu peguei duas tiras de fita do mesmo tamanho e dei um nó aqui em cima, ó. E fiz as pontinhas. Aí, o que você vai fazer aqui é simples. Olha, você abriu na página desejada, tá? Aí, você passou. Quer dizer, o nozinho vai ficar aqui em cima. Deixa eu acertar aqui. O nozinho ficou lá em cima. Tá? Aí, você abre. Você quer marcar essa página. Você vem, pega a fita e marca a sua página. Ah, mas vou lá no outro capítulo. Quero marcar lá atrás. É só você puxar a outra fitinha e passar onde você quer marcar também. Depois, você puxa tudo. E as nossas páginas, olha. Oi, soltei. Puxei com muita força, gente. Não pode. Estão todas marcadas, tá? Então, eu vou voltar. Não puxa com muita força, porque senão ela volta. Aí, você cortou. Você vai abrir o seu livro. Onde você quiser, você vai passar. Vamos combinar uma coisa? Aqui embaixo, vamos dar dois nozinhos, tá? Que aí, nós vamos evitar que aconteça isso que aconteceu. Ó, dois. E aí, como você acertar, não vai ter mais esse problema. Olha. Ficou mais curtinha, ficou mais discreta. Se você quiser tirar mais pontinha, você tira. Ó, vai ficar aí, ó. Bem bonitinho, tá? Então, aqui está o nosso trabalho. Olha. Você pode estar fazendo com a fita mais larga também, sem problema. E aí, eu pensei, rapidinho. Se nós vamos dar um presente, então vamos aproveitar e vamos fazer uma embalagem bem bonitinha, bem rapidinha. A gente pega um pedacinho de papel de cedo, papel de presente, que você tiver a mão. Corta aqui, 20 centímetros, mais ou menos. Olha. E se eu achar que ficou muito grande, porque o presente é pequenininho, Então, eu posso estar diminuindo aqui, ó. Vou tirar esse pedaço aqui. Para diminuir a embalagem. Olha, nós vamos chegar nesse ponto aqui. Olha que gracinha. Aí, pode escrever aqui vovó e o nome da vovó, entendeu? Entendeu? Aí, você vai criar. Pode fazer o desenho, pode colar um adesivo aí, com nome, não sei. Você vai ver o que vai fazer. Aqui, nós vamos dobrar. Uma. Duas. Se quiser usar a cola quente, pode usar a cola quente. Se quiser usar o durex, usa o durex. Se quiser usar a dupla face, pode estar usando a dupla face também. Aqui, eu fiz para mostrar para vocês, olha. O durex por fora, fica meio grosseiro. E aqui, eu coloquei o durex por dentro. Ó. Para você ver. Se você for usar o durex, você faz aquelas pontinhas assim, olha. Por dentro, ó. E coloca aqui, e aqui, dois pedacinhos. Olha. Dois pedacinhos. Vai ficar uma coisinha bem delicadinha. Olha. Dois pedacinhos. Aqui, nós vamos pegar, olha, o nosso marcador de livros. Enrola ele assim. E já vamos colocar dentro da nossa embalagem. Empurra aqui a fita, senão ela vai atrapalhar na hora que nós chegarmos aqui embaixo. Gente, e vamos fazer só isso aqui, olha. Vamos marcar para lá. Marcar para cá. Só isso. Para lá e para cá. Marcar para lá e para cá. Olha. Então, nós vamos fazer um furinho aqui, ó. Dá só um picozinho aqui. Achando o meio aqui do saquinho, ó. Já faz assim para ver se você já achou o meio, olha. Se está casando aqui em cima. Então, aqui está casando. Vamos usar a fita que nós usamos do prendedor. Aquela ali foi rosa, né? Então, nós vamos usar a fita rosa. Aqui lá foi a fita rosa larga. É aqui para a gente não desperdiçar muito, que a fita larga é mais cara. Agora, nós podemos estar usando ou a fita rosa da cor do prendedor, que está dentro do saquinho, ou a vermelha. Cadê minha fita vermelha? Não veio? Ou a fita vermelha, que vai ficar da cor da embalagem, que eu acho que fica muito mais elegante, né? Mais chique. Aí, aqui, olha. Nós vamos dar um nozinho. Olha. Vamos dar esse nozinho. E aproveitar para... Olha. Ou assim. Fazendo isso, a gente faz aquele acabamento. E vamos pegar uma pontinha de durex. Colocar aqui em cima. Isso aqui é opcional. Você coloca se você quiser, tá? Só para acertar. Olha que gracinha que ficaram as nossas embalagens. Os nossos marcadores. Olha. Bem legal, né? Quer dizer, uma coisinha rápida, objetiva, e que vai ter uma utilidade, eu tenho certeza, que quem receber de presente esse marcador, vai gostar muito. E como eu falei, você pode estar escrevendo o nome da criança, se for numa escola, para não fazer confusão, uma lembrancinha bem legal. E você vai aproveitar todas as contas que você tenha guardado já há muito tempo, que você já nem usava mais para nada, né? E agora, achou uma grande utilidade com uma fita também, que essa fita fininha, ela nem é tão cara assim, esse pacotinho de 10 metros aqui. Ela custa aí até 2 reais, com 10 metros. Então, pessoal, mais uma vez com agradecimentos, e pedindo a você que gostou, se quiser colocar o meu vídeo aí como favorito, e você que está assistindo esse vídeo aí pela primeira vez, volta lá, gente. Tem outros vídeos que vocês vão gostar. Quem está me conhecendo agora, eu quero já agradecer e pedir para você se inscrever no meu canal e dizer que toda quinta-feira eu vou estar aqui colocando sempre uma novidade para você que tenho certeza que será super aproveitável. Tá bom? Muito obrigada. Até a próxima.